Autoestima é tudo! Angelina é... Uhul! Maravilhosa! Oi, bom amor, fica à vontade, tá? Aqui, saia, pra você que veste até os 64. Maravilhosa! Poxa, apenas 54,99! Uhul! Essa é quanto, Ké? 49,99. Olha a blusa que linda! Coisa linda! Para, olha isso, cordão, cordãozinho, olha lá. Maravilhoso, 19,99! E, seguinte, sorteio, nas compras acima de 200 reais, vai, primeiro prêmio, uma airfryer, segundo prêmio, um... Lico-dificador? Lico-dificador, terceiro prêmio, uma cafeteira, dia 20 de dezembro. E, essa semana, pra acabar de esculachar, as 10 primeiras clientes que comprarem 100 reais, vão colocar o nomezinho ali e o telefone que vão ser sorteadas à tarde, tá? Por volta de 6, 6 e 15, eu e a Kézia entraremos na mesma tela e vamos sortear de 1 a 10. As 10 primeiras que chegarem todos os dias. Vamos ver, é um brinde, tá? O sorteio de dezembro é aqueles três pés que eu vou mostrar aqui. Uhul! Olha o detalhe aqui, é roupa que não acabou mais de Natal, chegou a Ana Angelina. Aí, as cores da saia. Estão lindas, né? As cores, as cores. Olha, vem buscar, tem muito mais, tá? Vai até tamanho 70, não vai? Isso aí, gente. Isso, vem branco. Gente, a blusa, R$ 49,99 e a saia R$ 54,99, tá? Maravilhosa. Isso aí, lembrando que quem vier comprar hoje as 10 primeiras clientes que levar 100 reais vai concorrer o sorteio mais tarde. Tamanho 60, 64. Você que não encontra, corre. Corre apenas quanto? R$ 54,99. A loja tá lotada. Ah, meu Deus do céu, olha isso. Pergunta, pergunta, pergunta. Denudinha. Denudinha? Tá sacanagem, né? Verde não. Tamanho. Tamanho, 60, 64. E cores também, menina. Todas as cores aí, ó. Muitas cores. Cida, mostarda, é isso. Chama no zap. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 10. Entregamos para todo o Brasil. Chama no zap. Assiste a última live aí. Sempre a que tá em cima na página, tá? E outra, segue a gente aí, ó. Segue. Tem roupa pesada pra você todo dia. Vem cá mostrar o sorteio. Pessoal do Facebook, né? Quiser chamar no zap pra entrar no grupo nosso, né? Da loja, né? E as clientes, as 10 primeiras clientes que vão participar do sorteio de um brinde à tarde, tá? Todos os dias. Essa semana, pelo menos, eu vou fazer isso, tá? A gente vai colocar no grupo pra poder tá acompanhando a gente, tá? E peço você que siga a página. Precisa seguir a página pra ganhar, tá? E o sorteio de dezembro. Dia 20 de dezembro. É esse aqui, ó. Uma cafeteira. É o terceiro prêmio. No segundo prêmio, um unificador. E no primeiro prêmio, uma fraia vermelha, tá? Aqui, as compras tem que ser acima de R$200, tá? Senão não vale a pena, né, gente? Lembra a gente do pãozinho, menina. Lembra do cupom. Você veio, comprou acima de R$200, bebe o cupom, tá? E você, se for uma das 10 primeiras a comprar R$100, vai participar do brinde da tarde. É isso. Olha, muita roupa, ó. Muita roupa. Muita roupa. Mostra aqui, vestido. Hã? É muita roupa. É macaquinho, tá? Chegou Natal na Angelina. Chegou Natal na Angelina. Tem roupa que não acaba mais. Corre pra cá, gente. Chamam no Zap da Loja. É isso. Rua Doutor Pereira dos Santos, 285 em Itaboraí. Mas entregamos para todo o Brasil. Chama no Zap da Loja, 21-9-985-346-10. Segue a gente. Sabe por quê? O Facebook, o Instagram, eles só entregam se vê que você gostou. Então, dá um likezinho aí. Ajuda a gente. Compartilha a live. Marca as gordinhas. Escreve aí de onde você é. Que aí você interage comigo. Você me ajuda a ficar de pé e ter condição de comprar roupa bonita pra você. Ó. Tá? Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Estilo, vestido. Ó. Tá? Tem o melhor do que sai pra você. Chama no Zap. 21-9-985-346-10. Segue a gente aí. Todos os dias tem live. E não esquece. As dez primeiras. Vou colocar o nomezinho aqui do dia. Vão deixar o telefone. Vão ganhar. Vão ser sorteada por um brinde. Logo mais. À tarde. Sempre à tarde. E nós temos um sorteio grande aí que é em dezembro. Tá certo? Ó. Deus abençoe cada um de vocês. Segue a gente. Tchau.